Diz que me ama quando vê, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou Canta um oito Diz que não encontra outro igual, mas a ligação perdeu o sinal Você me usou e me deixou Diz que me, diz que me, diz que me ama, mas me acha feia Como assim, Alexandra? Vem comigo Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a Laura, que a gente vai ver no vídeo do meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem Boa, no vídeo de hoje tem muita gente que pergunta pra mim Alexandra, o que eu faço quando eu tô com um cara, quando eu tô com uma mulher? Enfim, né? Seja lá qual for o seu relacionamento Vamos falar de forma heteronormativa O que eu faço quando ele diz que me ama e me quer, mas ele não me acha feia Ele acha que eu tenho que emagrecer, ele acha que a minha pança é feia Ele acha que eu tenho muita banha Ele acha que o meu cabelo é feio, ele acha que isso é aquilo Como é que eu faço? Ele me acha gordo, ele me acha feia O que eu faço? Eu tenho que emagrecer por causa dele? Eu tenho que emagrecer pro meu relacionamento? Eu preciso mudar pro meu relacionamento? Ser feliz? O que eu faço, Alexandra? Bom, a dica é única, então você já pode sair do vídeo Porque a dica é, sai correndo minha filha Você vira pra ele e fala I'm so funky, grateful, trauma, ex Thank you Next Thank you Next, brincadeira Calma, calma Essa é a principal dica? Com certeza, mas calma Vamos pensar aqui Não termina seu relacionamento ainda Daqui a pouquinho Brincadeira Thank you Next Vamos analisar pelo padrão heteronormativo Como eu estou falando aqui O que é padrão heteronormativo, Alexandra? É que segue a norma Bonitinha, quadradinha do homem e da mulher É isto Geralmente É bem comum, tá? Eu sei disso porque, né? Já vivi bastante isso Do seu parceiro chegar lá e falar que te ama Mas que você poderia emagrecer Que você poderia ser melhor Ai, depois que você teve filho Ai, depois que casou Nossa, no casamento você estava tão gata E não sei o que Nossa, quando a gente se conheceu E você virou uma baranga, querida Aí você se sente uma merda Porque, na verdade, isso gera o que na mulher? Baixa autoestima E, né? Parece que é uma coisa que vem junto com a outra Ódio ao próprio corpo Você começa a odiar o seu corpo Você começa a achar que seu marido vai te largar Porque muito homem faz isso De ameaçar e de justificar, às vezes, traição Por causa disso Ué, você não se cuida pra mim Você não aparece pra mim Você vem pra mim desse jeito Eu tenho que procurar na rua, né? Você não me agrada Tem alguém que me agrade? Isso é muito comum Muito comum de ouvir isso por aí Comenta aqui embaixo se você nunca ouviu E aí a gente fica pensando Por que o cara é assim, né? Por que ele não consegue me achar bonita? Por que a minha beleza incomoda ele? Por que eu tenho que ser perfeita para o homem? A gente tem que pensar em várias coisas, né? A gente tem essa cultura do machismo, né? Na sociedade patriarcal e machista Mais uma vez, a gente fala sempre Porque é o fruto de tudo O machismo, tem um subcapítulo no meu livro Que é o machismo é a raiz de todos os problemas Esse é o título do meu subcapítulo Então assim, se você parar pra analisar Quando a gente percebe o contexto social Que a gente tá inserido A gente olha ao redor A gente fala assim Caraca, moleque Que dia Que isso? Não, você olha pro lado e fala Meu Deus, sempre foi assim E eu não percebi Eu estou inserida nesse sistema Que é feito pelos homens Que olha para as mulheres E pensa Eu queria que você fosse desse jeito Ou desse jeito Se eu não for assim Eu não te quero Vai ter alguém que vai me querer Entende? E se você ainda não é inscrito Nesse maravilhoso canal Você faz o favor de se inscrever E deixar seu bom E maravilhoso like Tá bom, querida? Os homens estão acostumados A quê? A ver pornô A ver mulheres photoshopadas Essas mulheres Tudo que é sexualizado E romantizado São essas mulheres fakes E photoshopadas E sem pelos E infantilizadas Como a gente já falou Naquele vídeo O corpo da mulher é infantilizado Porque tem que ser infantil Tem que ser daquela forma É a cultura do pornô Que traz as mulheres lisas Gostosas Rosinhas Com mamilos Rosinhas A chochota rosinha E perfeitas Tendo aqueles orgasmos Mentirosos Desenfreados Que aquilo que é sexo Aquilo que é atrasar Aquilo que é ter orgasmo E a gente tem que pensar Que assim como nós Que somos assoladas Por todos os lados Para sermos de uma determinada forma Para seguirmos um padrão de beleza Os homens também Claro que eles têm Insatisfação com eles mesmos Mas Como a cultura é machista Isso tudo faz com que eles Pensem o que é belo na mulher E vejam o que é belo na mulher Sabe por quê? Porque o homem pode reclamar Do teu corpo Por vários motivos A gente já entendeu Qual é o contexto social Do patriarcado Que faz os homens Enxergarem as mulheres Desse jeito Se elas não forem perfeitas Tem alguma coisa errada Não vou ter mais tesão Não vou mais querer Por quê? Porque primeiro de tudo Os homens têm um ego Infladíssimo Que eu não posso sair Com a mulher por aí Eu não vou assumir A mulher se ela não for perfeita Eu não vou mostrar Para os meus amigos Porque gente É super comum Dos homens Não pegarem mulheres Fora do padrão Na frente dos amigos Para não serem zoados Para não serem zombados Meu Deus Ficou com a gorda Ficou com a gorda Ficou com a gorda Ficou com a absurda Fazendo caridade Isso é muito comum É horrível ouvir isso Mas é comum Ah, tá ficando com a baranga Ih, tá bêbado Não tá enxergando direito Depois o cara vai lá E brinca Pô, cara Bebi demais Pô, tava bêbado Pô, o que a gente não faz Pô, hoje eu tava afim De fazer caridade Isso é muito comum, gente Eu andei com muito homem Na minha vida Já ouvi muito Isso é super comum O cara tem vergonha De mostrar a mulher Ou então O cara realmente Pode não sentir atração Porque tudo que ele vê por aí São mulheres irreais Perfeitas E rosinhas E infantis Quando tem uma mulher De verdade na tua frente Com celulite Com ostria Com gordura Com banha Com cabelo Do jeito que é De verdade Sabe Sem maquiagem Aí o cara olha Porque tem em casa E fala Hum, hum E é muito louco, né Porque a gente não pode Devolver a mesma coisa Pro cara, né E você, meu querido? Eu tava falando de mim Mas e tu? Por que você tá falando Tanto do meu corpo? E você? Eu sei que isso machuca a gente Eu sei que é horrível Ouvir de alguém Que você ama Que você não tá mais bonita Ou que você não atrai ela Tem homem que fala Muita coisa errada Muita mulher também, tá, gente? Tô falando de forma heteronormativa Mas as mulheres também fazem isso Com outras mulheres E com outros homens Mas é mais comum Homens fazerem com mulheres Porque, mais uma vez Na sociedade patriarcal E machista é assim Mas, como somos mulheres E frutos do meio Vivemos nessa sociedade Reproduzimos machismo Nós mesmas Ficamos mal Às vezes a gente aceita A traição do cara Porque, pô, realmente Eu não tô me cuidando Não tô Não tô cuidando de mim E ele foi procurando a rua, né Às vezes você se valida socialmente No quem tá comendo Tá gostando, tá? É, você me acha feia Mas o meu marido Tá me comendo Tá me gostando Você me acha feia Mas o meu namorado Me acha bonita Como se a validação De outra pessoa No caso, a validação De um homem Te fizesse uma pessoa Bonita ou feia Você acha isso de mim Mas alguém não acha isso Você não precisa Da validação de ninguém Alexandra, mas nem do meu marido Nem da minha namorada Nem da minha namorada Tá, é óbvio Que se você tá junto com a pessoa Você tem que ter atração por ela Você tem que se sentir Atraída por ela Mas, quando um cara Fala isso pra você Você vira pra ele Com a minha cara Tá falando da minha barriga Da gravidez Que eu pari teus filhos Tá falando do meu corpo Do casamento Que eu me matei Pra ficar perfeita Naquele casamento E agora eu tô cuidando da casa Tô cuidando de tudo Você tá falando de mim Você me conheceu desse jeito O cara já conhece a mulher Do jeito E reclama depois da mulher Tá reclamando de mim Por quê, meu filho? Olha pra você Cuida de você Se você não me quiser Porque eu sou assim O problema é todo seu Entenda uma coisa Quando o outro Vê problema em você Perceba Que é o outro que tá vendo O problema não é seu O problema é do outro Mesmo se ele seja Seu namorado Seu amigo O amor da sua vida Se você tem que mudar Para ser mais bonita Para ser mais interessante Para ser melhor Para alguém Esse é alguém Que tem que mudar Porque esse é alguém Que tá vendo problema em você E tá criando insatisfação em você Abaixando sua autoestima E tá se fazendo sentir mal E muitas vezes Isso é motivo De manipulação Isso é motivo de chantagem E você fica às vezes Muito vulnerável E é bem capaz De se tornar um relacionamento abusivo Então cuidado O cara não pode mandar em você Ninguém pode mandar em você Ninguém pode decidir O que você vai botar ou não No seu corpo É muito comum Que os homens ofereçam Tratamentos estéticos É muito comum Que os homens ofereçam Um silicone Ou fazer uma lipo O homem que tem dinheiro Que é lá Vamos dar uma reformada Nesse corpo aí Vamos fazer um negócio É muito comum Sabe? Se você não quiser Se você se sente bem Do jeito que você tá Não aceita esse tipo de coisa Não aceite que ninguém fale de você Nem mesmo A pessoa que você ama E que diz que te ama Porque se ele te ama Tudo que ele tem que fazer É respeitar você Com o que você quer Com o seu corpo E calar a boca E tomar conta da vida dele Você fala pra ele Eu te perguntei alguma coisa Meu querido Eu não te perguntei Então cala a sua boca E vai cuidar da sua vida Olha pra você Quem sabe Você começa a se olhar no espelho Começa a se cuidar também Sabia que também eu tô Meio assim? Nossa Acho que eu não vou te querer Desse jeito Ele vai falar Nossa, minha aparência Não, não vou querer Ser desse jeito Babaca, escroto Pensando desse jeito Porque enquanto você Ficar achando Que a minha aparência Vai definir alguma coisa No nosso relacionamento Acho melhor a gente terminar Joga isso Pode ser que ele queira terminar Pode ser que não E você vai falar Nossa, é muito fácil Você falar isso Você não tá na minha pele No meu lugar Não tô mesmo Eu sei que não é fácil Falar isso Mas gente Eu não sei O que seria Da minha vida Se eu tivesse Um relacionamento Que a pessoa Que eu tô junto Me acha feia E quer que eu mude Quer que eu seja diferente Não tem como Ir pra frente Não tem como Ser saudável Não tem como Ter a felicidade aí Tá? Mas só uma coisa Não se culpe Se você se render Se você quiser mudar Ou se você já mudou Para agradar o seu cara Para agradar o seu homem Para agradar alguém Não se sinta mal Se você fez isso Você fez isso É a sua história É a sua vida Mas entenda Que você não precisa fazer de novo Entenda que você não precisa Ficar repetindo esses padrões E que você pode ser feliz Sem ter que mudar nada Você pode mudar tudo Na sua vida Sem ter que mudar Um fio de cabelo Tá bom, meu amor? Comece a se apoderar Comece a se construir Comece a se conhecer E entender Que quando você se basta Quando você se olha no espelho E fala assim Maravilhosa As pessoas podem falar o que for Você vai continuar ali Firme e forte Por mais que te abale Por mais que aquilo te machuque Você vai seguir em frente Porque você tem que ser fiel A você mesma A seus valores A quem você é De verdade Tá bom, meu amor? Então trabalhe a sua autoestima Trabalhe o seu amor próprio Vá se engrandecendo Faça a maratona do amor próprio Continua vendo Alexandrismos aqui Com vídeos que vão te empoderar Que vão fazer você Levantar a sua autoestima E nos vemos no próximo vídeo Meu amor Comenta aqui embaixo Sua opinião sobre tudo Um beijo no queijo coragno em cima Tchau Tchau